A partir de agora, sequência, pau no inteiro É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É mais simples do que você É mais simples do que você imagina Não se intimida Porque sua colega sabe mais É mais simples do que você imagina Não se intimida Porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que tu já fez Agora sempre contrai O mais difícil que tu já fez Agora sempre contrai O mais difícil que tu já fez Agora sempre contrai Dê tê tê lêedia Dê tê tê lêêê Dê tê lêêia É VUNKI BUNKI 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 BUNKI